Olá amigos, estamos de volta com mais um episódio do The Dealers, mais uma vez trazendo amigos queridos, titulares de concessionária, pessoas que a gente tem um relacionamento profissional e acaba transformando em amizade, que ao passar dos anos temos muitas histórias lindas para contar. E hoje estou aqui com um jovem, posso dizer assim, porque ele é bem mais jovem que eu, que veio de Recife especialmente para estar aqui com a gente, que é uma honra muito grande. E eu vou contar só uma coisinha, ele foi o primeiro concessionário que eu conheci na minha vida, que chegou para mim e falou assim, Caporal, aqui meu foco é só de usados. Roberto Figueiredo, seja bem-vindo. Obrigado, Caporal, um prazer estar aqui com você. É uma honra muito grande. E aí eu quero começar a contar um negócio para você, que foi uma das situações mais marcantes da minha vida, que eu lembro dela exatamente até hoje, que você estava presente, e assim, uma das coisas mais impactantes da minha vida profissional. Então eu vou dizer o que foi, que você estava curioso para saber, eu vou te contar. logo depois que o André Pimenta faleceu, o André era meu amigo, muito amigo. E ele vinha ficar na minha casa, eu ficar na casa dele, tudo certo. E um belo dia ele falou assim, olha, olhei nas concessionárias, tem alguém passando os carros sem, meio bagunçado, não tem uma ordem, alguém está ganhando dinheiro por fora, não está legal. A gente podia dar transparência para isso com a internet, porque a internet já permite isso. Eu falei, ah, legal. Mas eu quero que você entre em negócio comigo. Eu falei, nem a pau. Não vou ser teu sócio, porque eu não quero estragar nossa amizade. E a amizade com você é a coisa mais importante que tem, não vou estragar, não vou ser teu sócio. E aí, neste dia que eu falei isso para ele, ele pegou um avião, foi para Recife. Eu peguei um avião, fui para Milão, com escala em Paris. E quando eu estava em Paris, ele mandou uma mensagem para mim, dava seis e vinte da manhã do Brasil. Eu falei, macho, acordou cedo, hein? Aí eu falei para ele, pô, pensou aí? Ele falou para lá. Eu falei, olha, estou pensando, depois a gente conversa, não quis ficar prolongando. Entrei no avião, a porta fechou, toco o telefone, era o Guilherme. Aí eu falei, a porta fechou, tocou o Guilherme. Fica aquela história, atendo ou não atendo, né? Aí atendi. Falei assim, ó, ele falou para mim, acabei de escutar no rádio, o avião do André explodiu, estou indo para o ponto. E aí ele falou, olha, já liguei para o segundo, que é o irmão deles, e estou mandando uma pessoa, um médico na casa de papai, que depois vou avisar o papai. Mas estou te ligando porque tinha que te avisar. Aí eu falei, ó, a porta do avião fechou, está decolando, eu não sei o que fazer. Eu vou ter que desligar. Chegando lá em Milão, eu ligo para você de volta. E foi assim que aconteceu. Quando eu voltei para o Brasil, estava lá o doutor Freitas e Guilherme Pimenta, com o contrato para eu assinar. Falei assim, o sonho do André que você fosse sócio, agora você vai ser sócio. E foi aí que eu entrei de sócio no Compre Já Sem Novos. Essa é a história. Mas ainda não foi a nossa história, tá? A nossa história foi a seguinte. Depois de ocorrido, que eu virei sócio e tal, eu comecei a ir para Fortaleza para ajudar. A gente tinha um escritório lá que era da imobiliária deles, que ainda existe até hoje. E ajudei, a gente ajudou a desenvolver, fiquei discutindo e tudo mais. E eu comecei a sair para fazer visitas com o doutor Freitas. Ele e seu tablet, que acabou de perder o filho, mais de 70 anos. E eu fui fazer uma apresentação para você. Você nos recebeu. E eu fiquei olhando, ele estava com o tablet dele explicando para você o que era o Compre Já Sem Novos. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, puta que pariu. Porque assim, que força, que coisa bacana. Eu me emociono até hoje. É uma coisa que me marcou muito. E você recebeu a gente com tanto carinho, com tanta atenção. E eu fiquei olhando tudo aquilo e falei assim, olha, nessa vida nada acontece por acaso. E você vê que hoje a gente chegou aqui onde está. Com o autoavaliar, com tudo. Mas é assim, momentos que marcam muito forte. Você não lembrava disso? Não lembrava. A gente estava na tua condicionária de Fortaleza. Na parte de cima, eu nunca me esqueço, que tinha um escritorinho. Porque não sei onde, um escritório diferente lá em cima. Dava para ver a condicionária do lado de baixo. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Então, aí ele abriu o tablet, estava mostrando para você, explicando, dando uma aula, assim. Eu fiquei olhando aquilo, falei assim. Aí quando eu saí de lá, até comentei com ele. Falei assim, não, foi sensacional, muito bacana isso. Ele falou assim, eu tenho duas mil famílias que dependem de mim, depende do negócio do André. Eu não vou deixar a coisa cair. Quanto tempo foi depois da morte do André? Então, ele morreu dia 13 de julho de 2011. Deve ter sido, assim, setembro, outubro, por aí. Porque foi muito em seguida. Era muito em seguida. Era uma coisa assim, se fosse com a gente, comigo, eu ia estar, sei lá. Eu ia ser capaz de ter esse, não sei, nunca vivi isso, mas foi muito legal. Foi muito bacana. E eu nunca vou esquecer o jeito que você recebeu a gente, a atenção que você deu. O projeto era muito embrionário, uma coisa muito... Tanto é que a gente ficou um ano e meio aí, gastando um bom dinheiro e não deu certo. Mas, independente disso, foi um aprendizado muito grande. E aí, depois disso, que virou o Autoavaliar? Esse não deu certo e aí depois... Não, então, seis meses depois, eu encontrei com o Silvio e o Leander. O Lino já estava comigo, na Mega Dealer. E aí, eles falaram assim, olha, a gente tem um sistema, tem um cliente assim, querendo fazer igual você fazia lá no Autoavaliar. A gente já fez uma tentativa no Sul, mas não deu muito certo. E esse cliente, que é nosso primeiro cliente do Autoavaliar, que foi o primeiro cliente da Mega Dealer, que é o Júnior Andretta, vai ser um homenageado na Fena Brav, porque ele vendeu o carro número um no Autoavaliar. E aí, a gente se conheceu e eu falei, olha, seguinte, eu já fiz isso, não deu certo, mas eu acho que eu aprendi. Vou tentar um modelo de negócio diferente. Liguei para Guilherme e falei assim, vou fazer outra vez. Quer ser sócio? Porque você tem cadeira cativa. Ele falou, ah, não quero brincar mais. Não quero mais fazer saber disso. E aí, a gente começou com o Júnior Andretta e foi indo e aí virou o que está hoje. Chegando nos 20 mil carros por mês. Chegando nos 20 mil carros por mês e um milhão de transações. E você, uma pessoa que abraçou o Autoavaliar desde o início, você é um dos poucos diras, como eu falei aqui, que é focado. No começo, você tinha dedicação exclusiva, você está assim até hoje. Mas no veículo usado, você que cuidava dessa operação na concessionária. Comecei com isso aí, Caporal. Na época... Quando foi? Eu entrei no grupo para trabalhar no ano 2000. 2000? 2000. Porque Paulo e Fernando são bem mais velhos do que eu, meus irmãos. E tinha teu pai na operação também. Na verdade, lá foi engraçado. A gente teve meio que uma sucessão aí, ao contrário. Porque meu pai trabalhava em outro ramo. Tinha negócio de fertilizantes. E ele sempre teve vontade de ter concessionária. E foi quando surgiu a oportunidade da Fiat, que estava mudando aqueles áreas aqui no Brasil. E isso em 1992. Então, a gente abriu a Via Sul em Recife. Mas quem já foi tocar o negócio foi Paulo e Fernando. Porque ele ficava no negócio de fertilizante. O dia a dia já foi com Paulo e Fernando. E isso começando em 1992. Nessa época eu estava estudando ainda. Quantos anos você tinha? Eu sou de 77. Tinha 15 anos, né? Era um guri, né? É. Então, eu estava estudando. Menino. E aí, terminei. Fui para a faculdade e tudo. Trabalhei fora. Então, trabalhei no Banco de Boston. Trabalhei numa consultoria que depois foi comprada pela Deloitte. Fui fazer uma pós-graduação fora. E aí, quando eu voltei, que foi aí no ano 2000, só vou continuar trabalhando fora ou vou trabalhar no grupo? Aí, falei, sei lá, tem um aqui, a gente está com um problema aqui nesse setor de usado, tudo. Então, o que você viesse para cá? O que ninguém queria deram para você, né? Foi isso aí. A área problemática. Foi isso aí. Então, comecei com usados. Então, realmente, era um negócio na época que dava prejuízo, que tinha muito roubo, que tinha essa situação toda. E fiquei durante muito tempo focado realmente nessa área de usado. Hoje, já ampliei a abrangência dentro do grupo, mas o usado continua comigo. Então, o usado do grupo todo, ele continua estando dentro do meu guarda-chuva. E falando naquela questão da sucessão, como eu falei ali no início. Então, assim, meu pai, ele estava fora do dia-a-dia, Fernando e Paulo, depois eu entrei. Ok. E depois ele vendeu o negócio de fertilizante. Então, aí ele entrou, foi o inverso. Porque quando eu conheci ele trabalhava na Concessionária, ele ficava lá. Foi, mas a gente vendeu isso, foi nessa época que eu entrei lá. Vendeu no ano 2000, foi 2001. Então, ele não estava no dia-a-dia da Concessionária, estava no dia-a-dia do negócio de fertilizante. E aí, quando foi vendido, ele entrou. Então, ele foi... Foi ao contrário. Foi ao contrário. Foi buscar o espaço dele dentro do negócio que já rodava sem ele no dia-a-dia. E como foi? Foi tranquilo, Caparol. Ele conseguiu, assim, então, ele focou mais nessa parte financeira. Então, ficou mais nessa área financeira ligada com ele. Mas, assim, sempre um relacionamento fantástico com a gente aí no dia-a-dia. Então, é uma história interessante porque é uma coisa diferente de acontecer. Ele, como fundador, mas que não tinha nenhuma operação no dia-a-dia e passou a ter, sem interferir no que eu, o que Paulo e o que Fernando faziam, dando aí as opiniões dele lá no dia-a-dia, mas respeitando a decisão de todo mundo. E funcionou muito bem. E, graças a Deus, começamos aí com o Fiat e crescemos hoje para várias marcas. Estamos chegando aí, acho que até o final desse ano aí, a gente deve chegar aí com umas 30 lojas. 30 lojas, parabéns. Muito legal isso, né? E como é que é? Você estava falando, antes da gente conversar, que está na terceira geração já. Como é que é esse negócio, terceira geração? Porque aí todos vocês têm filhos. Você tem filho ou não? Tenho. Tá, mas os teus filhos são muito mais novos do que os teus irmãos, não é isso? É. Meu filho, inclusive, está morando aqui em São Paulo agora. Está fazendo faculdade, está no INSP. Está há um ano que está aqui. O meu filho é mais velho. Eu tenho três homens. Até o ano passado, a gente tinha uma decisão aí de não entrar essa geração aí. Era a decisão que a gente... Por enquanto, a gente não vamos mexer nisso aqui, não. Então, vamos deixar sem ninguém entrar. Mas por quê? Uma decisão, já que também já vinha na época do meu pai, até porque a gente tinha um outro sócio que depois a gente comprou a parte dele. E aí, também, por essa situação do relacionamento com outros sócios, os filhos deles já estavam no negócio. Então, para a gente ir com outra geração ainda. Então, a gente acabou tomando essa decisão na época. Ele ainda tomou essa decisão na época. E acabou isso ficando dessa forma. Até que a gente começou a pensar, a gente precisa... Eu estou com 45 anos, estamos ficando mais velhos já e precisa dar um novo gás para essa operação. E foi quando a gente começou a planejar essa questão aí da sucessão. Então, fizemos um trabalho, inclusive, que a gente está aperfeiçoando agora. Contratamos uma consultoria específica para essa parte de governança com relação à sucessão. E colocamos aí, nesse primeiro momento, quatro sucessores que entraram, fizeram durante seis meses um trabalho de conhecimento de todas as áreas de negócio, fizeram um trabalho com relação à liderança. E desde fevereiro, estão cada um aí... Trabalhando numa área. Trabalhando numa área. Então, a gente tem um que está cuidando da Cantan, que é essa nova operação de seminólogos que você conhece. A filha de Fernanda, a Martina, ela está na parte de leads. Então, focando aí também nessa área. O João, ele está na área de e-commerce de peças. Que é uma área que a gente estava patinando muito e aí já estamos dando um resultado interessante aí de crescimento de vendas. E o Geraldo, ele está nessa parte de qualidade, de redução de despesas. Então, dando um suporte aí nessa parte administrativa. Que legal. Então, cada um, a gente não pegou nenhuma área que existe alguém e colocou eles ou com o chefe de alguém, não. A gente pegou áreas que a gente tinha a oportunidade de crescer e colocamos eles aí com desafio, cada um na sua área. E, graças a Deus, estão todos indo muito bem. Que bacana isso, né? Isso é muito legal. Aí você falou da Cantan, né? A Cantan é um projeto, não exclusivo, do seu grupo. Trabalho com outros grupos também, de um dealer digital, né? Que você estava me falando, pô, era muito mais fácil eu pegar nossas marcas e fazer isso daí, mas a gente optou por fazer uma marca nova, sair do zero mesmo, construir do zero. E comparando até com outros dealers digitais que existem por aí, né? E você não acha que, por exemplo, o fator de sucesso do teu negócio, da Cantan, comparado com outros dealers digitais, está nascendo de uma operação que já dá lucro, já dá dinheiro. Porque a tecnologia, no meu modo de ver, ela é uma commodity. Ela vai sempre se baratear, cada vez vai ser uma nova, a nova vai ser mais cara, mas aquela antiga vai ter acesso, e mais gente vai ter acesso. Então, o grande diferencial do dealer digital perde um pouco o que todo mundo pode ser. Todo mundo pode ser um dealer digital hoje porque é a tecnologia mais barata, mais fácil, um pouco mais ou menos de investimento, trabalhar mais na jornada, descobrimento do cliente. Nós temos aí players internacionais que fazem isso muito bem, um com uma máquina para entregar carro, o outro passando filminho e tal, mas todas essas coisas são possíveis de ser feitas, não é muito complicado, e se for importante, vão ser feitos por outros. Só que o dealer digital hoje, que já existe, os tradicionais no mercado, eu vou dizer três aqui, Carvana, Kazoo e Kavak, não acharam um jeito de ganhar dinheiro ainda. Não dão lucro. E um funcionário tradicional, ele tinha que dar lucro desde o primeiro dia. Eu tenho que começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Talvez nesse braço digital não tenha tido resultado ainda, mas é um caminho natural, porque já foi traçado esse caminho antes. Quero saber a tua opinião. O que você acha disso aí? Só passar um pouquinho aí. Qual foi a ideia da Cantan? A Cantan, acho que ela vem com dois objetivos claros aí para a gente. Primeiro, ser o nosso laboratório de novas tecnologias. A gente sabe que dentro da estrutura da concessionária, às vezes as coisas têm mais resistência, são mais difíceis de a gente implementar. E quando a gente começa com um negócio pequeno, que já começa dessa forma, então fica muito mais fácil. Então, lá hoje a gente vai testando essas novas tecnologias e vamos levando ou não para as concessionárias. E o outro ponto aí que a própria Kavak até que mostrou para a gente que era possível fazer é que é o seguinte, a gente na época da pandemia teve aquela falta de componentes todas e a venda de carro zero caiu, porque está faltando carro. E aí, como está faltando carro, entrava menos usado. Isso. E aí você vendia menos usado, tinha uma demanda grande e vendia menos usado, porque não tinha carro que entrava na troca. O trade-in aí que realmente é o grande fornecedor de carro para nossas operações de usados da concessionária. Aí você tinha alternativa, o que você vai fazer? Eu vou comprar em locadora. Em locadora também, o preço lá em cima e os carros ficando piores, um monte de carro igual, problema com documento. Então, um monte de situação aí que na prática, quando a gente ia ver o resultado final dessa venda, não era legal. E a gente tinha aquele desafio. Será que a gente consegue realmente comprar carro em volume do cliente final? E aí a Kavak mostrou que sim. Fazer o C2B funcionar. Funcionar. Então, a Kavak tinha lá, você conta mil carros e ela não tinha nenhuma operação de carro zero. Errou lá na precificação e tudo, mas mostrou que aquilo ali era possível. E uma forma de fazer isso possível era que tivesse uma tecnologia aliada a isso. Ou seja, de facilitar a vida do cara. Na jornada do cliente, claro. Na jornada do cliente. Porque hoje, se eu for comprar um carro na concessionária tradicional, eu vou ligar para você, vou dizer a você que você tem que vir na concessionária para poder fazer a avaliação do seu carro e lhe dar o preço. Então, muitos clientes não vão fazer isso. Dá trabalho. Dá trabalho. No meio do caminho ele para em outro canto e não vai. Então, eu precisava dar uma tecnologia para o cara que eu precificasse o carro dele em segundos. Isso. E a gente junto desenvolveu isso aqui, lá no Smart Price, e que funciona muito bem. E hoje, dentro do meu modelo Cantan, que a gente está crescendo, os três grupos que operam aí a Cantan, mas a gente já consegue ser praticamente autossuficiente na entrada de carro. Que esse é o principal objetivo. Porque não adianta eu pegar carro da concessionária para jogar para a Cantan. Então, hoje na Cantan não entra o trading da concessionária. Trading da concessionária é a operação à parte. São dois negócios completamente separados. Então, hoje eu tenho a minha operação de seminovos concessionária. Eu tenho a marca Via 1 Seminovos. Então, toda a minha operação está embaixo dessa marca. E Cantan é outra coisa. Então, Cantan eu vou ter que vender carros novos. Ou seja, é uma coisa a mais. Eu não estou dividindo da concessionária. Carros diferentes. Carros diferentes. Causados diferentes. Carros novos que a gente vai trazendo para essa operação. Ou seja, eu não dependo mais de concessionária nem de montador. É um grande exercício. Essa é a ideia. Não, é um grande exercício. E aí, à medida que a gente vai. Eu vendo 50 carros nessa loja. Eu estou comprando 60, 70. Está na hora de eu abrir outra. Então, essa é a ideia que a gente vai fazendo. Mas, lhe respondendo a pergunta lá. Assim, a Cantan não foi feita com uma startup para a gente ter um fundo e vender. Não foi esse o objetivo. Pode até ser que aconteça. Com relação a isso aí. Então, é uma empresa completamente separada das concessionárias. Às vezes, pode até acontecer. Mas a Cantan foi feita para ser um bom negócio. Ou seja, eu vou vender novos carros que eu não recebo na concessionária. E aí, a gente cria uma marca nacional. Ou seja, hoje a Cantan já está em três regiões do país. Então, está no sul, no sudeste e no nordeste. Então, se você for pegar hoje... Não sei nem se tem grupos de concessionárias que estão nessas três regiões. Que estão com essa abrangência aí. E vamos crescendo. Então, não adianta a gente crescer e abrir 500 mil lojas de uma vez só. Mas tem loja física? Temos loja física. Loja física e loja digital. Loja física. Loja física toda dentro de um projeto feito com padrão, book de marca. Mas é dentro de um shopping ou não é dentro de um shopping? Não. Loja de rua. Isso é uma grande diferença também. É uma grande lição que você traz no teu modelo de negócio de hoje. Porque você não tem concessionária dentro de shopping, fechados, sem acesso, sem nada. Que foi uma opção, talvez, que dificultou até para a Creditas, Cavac, você não acha? Eu acho que sim. Esses custos, que também é outra situação. Então, eu acho que essas que entraram, além de ter o objetivo realmente como startup, eu acho que ela ficou muito focada na tecnologia, mas esqueceu do comércio. Então, elas não entendiam de comércio, entendiam de tecnologia. Mas assim, como você falou, a tecnologia se copia, se faz, então a tecnologia vai, faz. Mas como é que faz o negócio acontecer? Então, a gente juntou trazer novas tecnologias com quem entende do negócio. Exato. E onde eu consigo também racionalizar custo, porque todo o meu back-office já tem. Então, a Cantan, para mim, é uma operação comercial. Então, tem uma lojinha lá com os vendedores, mas tudo por trás já existe. Então, a gente consegue compartilhar. Então, é um negócio hoje que, mesmo pequeno, a gente está ganhando dinheiro. Pronto. E aí, a ideia é que a gente vá escalando isso aí, cada vez mais diluindo os custos. A marca ficando cada vez mais famosa. Então, e aí o negócio vai crescer. E aí, a gente pode ir para qualquer... Então, assim, eu não preciso mais estar no estado onde eu tenho concessionária. Eu posso ir para qualquer lugar. Se o modelo funcionou, eu posso ir para qualquer lugar. E aí, eu acho que essa é a ideia. E até a gente mesmo, internamente, eu acho que a gente teve um trabalho todo de criar o conceito. E criamos um conceito muito estruturado. Mas depois, quando a gente começou a operar, então, olhando a nossa parte... Nós somos três grupos, os três sócios é o grupo IESA no sul, o grupo Itavema no sudeste e a gente no nordeste. Cada um cresce, ou seja, nós somos sócios no conceito, mas não somos sócios na operação do dia a dia. Então, a Itavema tem as operações no sudeste, a IESA no sul e a gente no nordeste. Mas temos todo o conceito e toda a inteligência do negócio, tudo junto. Da nossa parte, então, quando a gente iniciou a operação, eu acabei colocando aí essa operação no dia a dia dentro da nossa gerente geral de seminovos, que cuidava da via 1 seminovos. Só que ficou uma operação pequena, nova, dentro de uma coisa grande. E aí, a gente acabou meio que perdendo um pouco essa situação do digital. Então, eu tinha que dar uma experiência diferente para o cliente. Tanto o cliente que quer vender um carro conosco, quanto o cliente quer comprar um carro conosco. Ele precisa ter uma experiência diferente e a gente buscou isso na própria arquitetura da loja, na marca. Então, tudo foi isso pensando numa estrutura diferente para o cliente. O que eu acredito é que você, depois dessa experiência toda, acaba levando até de volta para a concessionária. A ideia é essa. Coisas que você aprendeu que você não fazia. Mas aí, só complementando, então, quando eu joguei dentro de uma mesma gestão, o negócio começou a sair um pouco fora do que devia. E aí foi quando a gente mudou, como você falou aí da sucessão, um desses sobrinhos meus, hoje está nessa operação. Então, assim, é uma pessoa com dedicação exclusiva nisso. Então, para que faça realmente acontecer aquilo que a gente planejou. Que legal. E aí, as coisas estão evoluindo. E aí, eu tenho muita confiança que a Cantan, com o tempo, vai ser um player importante no negócio e um player complementar as concessionárias. Eu não estou tirando de nada das concessionárias. Vou continuar crescendo nas concessionárias. À medida que cada concessionária que eu abro, vai ter uma via 1, semi-novas vendendo os carros dela. E a Cantan é uma coisa completamente diferente. Não, mas você falando aqui da abrangência nacional, de uma operação de usados, etc., me remeteu a uma outra tentativa que aconteceu, que você participava, e era um precursor disso aí, que era Alto Brasil. Me conta um pouco da história do Alto Brasil e por que você acha que na época estava muito antes do seu tempo. Eu acredito sempre que qualquer negócio, ele precisa se encaixar no timing correto. Tem coisas que a gente lança, são fabulosas, a gente lança muito antes e não acontece nada. E depois faz um sucesso danado. E, ao contrário, é a mesma forma. Então, o que você acha que aconteceu com a Alto Brasil? A Alto Brasil foi... Primeiro, explica para o pessoal o que era a Alto Brasil. A Alto Brasil foi o seguinte. Tinha um fundo que tinha feito já duas consolidações aqui no setor, que era a Brasil Brokers e a Brasil Insurance. Isso. Ou seja, naquela época lá da Bolsa, como estava bombando aquela questão da Bolsa, então eles, na Brasil Brokers, pegaram os corretores de imóveis. Então, vários corretores de imóveis juntaram em uma empresa única e abriu o capital. E na Brasil Insurance, os corretores de seguro. E aí surgiu a ideia deles lá de fazer a Alto Brasil, que seria pegar a parte de usados das concessionárias, segregar isso da concessionária e isso viraria uma nova empresa que iria para a Bolsa. E isso naquela época que a Bolsa bombava, aquela situação... Foi loucura, era muito tentador, não era muito tentador? Então, o que chegou para a gente é o seguinte, a gente tem um departamento hoje que está junto da concessionária, mas não vale, não tem nenhuma liquidez, não vale nada aquilo ali. E vai passar a valer. A gente vai segregar, vocês vão receber não sei quantos milhões à vista e vão ficar sócios de uma empresa que vai ter não sei quantos milhões no caixa para poder crescer. Isso é sensacional. E aí veio-se essa situação e se convenceu 11 grupos no Brasil. E grupos enormes, para poder montar os principais grupos do Brasil com abrangência nacional. Meu pai na época, ele fez, olha, eu sou contra, mas se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Sério? Foi. Tá, não já deu essa. Eu não gosto desse negócio e tudo, mas se vocês quiserem fazer... Façam. Façam, né? E o conselho dele estava certo, não era para a gente ter feito, mas vamos embora. E aí montamos essa empresa e tudo muito rápido. Aquela questão de abrir os CNPJs foi uma loucura, porque ia ter uma janela da Bolsa. Quando a gente começou com o AutoAvaliar, você ainda faturava carro pela AutoBrasil. Pronto. Então, assim, era um negócio que era em julho, no final de agosto, a gente tem que estar com os CNPJs de todas as operações abertas no Brasil todo, porque tinha uma janela da Bolsa, aquela situação, a Bolsa naquele momento que estava lá, então tinha uma janela da Bolsa. Para fazer IPO tem que ter os momentos certo. Para fazer o IPO, aquela situação toda. Só que é o seguinte, então fizemos toda aquela correria e iria-se abrir o capital ainda na empresa, só tinha juntado os CNPJs, eles não tinham conseguido fazer nada, na verdade, na empresa ainda. Por conta lá daquela janela que o pessoal do fundo era quem tinha o expertise com essa parte aí do mercado de capitais. Só que quando eles foram fazer o Roadshow lá e mostrar a empresa, os bancos disseram, opa, vocês precisam rodar aí um pouco mais juntos, mostrar aí um track record da operação, ver como é que isso está funcionando e saber como é que mitiga um risco que eles achavam relevante, que na verdade era mesmo, era se eu não tinha como manipular o preço do usado. Porque a gente tinha, eu continuava captando através da concessionária, então eu poderia captar o carro mais caro e mandar para o AutoBrasil o carro mais caro, deixar esse lucro na concessionária, onde eles não eram os... E dar o prejuízo no AutoBrasil. E dar o prejuízo no AutoBrasil, então essa situação deixou os investidores um pouco receosos e queriam entender melhor como é que isso aí funcionava. Só que o pessoal do fundo, como era eminentemente financeiro o negócio, eles queriam abrir de todo jeito, então queriam abrir lá de todo jeito. Então aí acabou começando a ter conflito, porque na verdade a gente... Entre os grupos? Não, entre os grupos e o fundo. Porque na verdade o investimento era todo nosso. Sim. Todo mundo aportou os estoques, então tinha milhões de reais de estoques, e o fundo ganharia uma participação pelo negócio feito, mas ele não aportou com nada. Então para ele, eu só teria o lucro realmente fazendo. Então, e queria fazer o quanto antes. Até porque esse negócio de bolsa a gente sabe que uma hora está bem, outra hora está mal, então queria se fazer com todo jeito. Então começou a ter um conflito nesse negócio. E isso acabou numa arbitragem. Olha... Foi no final, então assim, uma arbitragem que foi naquele momento lá da Dilma, que o mercado tinha caído pela metade. Então estava um caos, o negócio de concessionária muito ruim, e a gente ainda nessa situação dessa arbitragem, onde eles pediam uma indenização milionária. O fundo. O fundo, com relação a isso aí. E aí assim, fizemos o MBA nessa parte societária com essa situação toda. Participamos aqui na BMF Bovespa, da oitiva de todo mundo, então falar tudo como é que foi lá com os árbitros e tudo. E no final a decisão foi uma decisão acertada que tinha que ser mesmo. Não, é um negócio que deu errado, o canal 1 volta para a sua casa e vida que segue. Mas assim, deu muito trabalho esse negócio todo no final. Eu imagino, eu lembro, era uma luta. E deu um desgaste, vocês se esforçaram muito, botaram energia nisso. Como é que foi para voltar para a operação? Porque assim, eu tinha terceirizado a minha operação para Alto Brasil. O que facilitou, na verdade, é que primeiro a gente não tinha juntado caixa. Então o caixa continuou separado. Então você tinha 11 grupos com 11 caixas separados. Então os stocks e os caixas estavam separados. E na prática, a gente não fez nenhum tipo de integração. Porque quando entrou, o foco do fundo era o capital. 2000 e, vou dizer para você, 10? Não, isso foi... A arbitragem deve ter sido em 2012, 11. A arbitragem foi acho que em 14, 15. Aquela época lá que o mercado estava... Caindo. O auge foi em 2012 no mercado. A arbitragem foi no lançamento do Renegade, foi em 2015. Eu cheguei até atrasado no lançamento do Renegade, porque eu estava aqui participando desse negócio aqui. Então foi em 2015 que resolveu. A gente deve ter começado isso, acho que em 2012 ou 11. Mais ou menos por aí. E foi nessa época lá que o mercado bombava. O mercado automobilístico bombando. O mercado de carro, mercado de capital bombando. 3 milhões e meio, 3,6 milhões. Isso aí. Estava muito bom. Mas foi uma experiência assim. Também não é fácil o conceito. 12 sócios. Então 11 sócios de concessionária, mais um fundo. Cada um que opera de um jeito. Então assim, não é uma coisa simples de montar isso também. E o risco que os fundos colocaram era real. Então existia realmente, não era o intuito de ninguém, mas existia esse risco de você de uma forma manipular o preço. E aí acabou não dando certo. E todo mundo voltou para a sua casa e tocamos a vida. E graças a Deus todos os sócios lá estão bem, estão crescendo. E todo mundo se dá bem, todo mundo feliz. Foi um momento que tentaram fazer alguma coisa diferente. Mas acho que é legal isso, porque vocês aprenderam também com isso. Fizeram muita coisa diferente. Viram coisas que dão certo e coisas que não dão tão certo. Então já tem uma outra visão do negócio. Acho legal. Foi muito bom para todo mundo. Então a interação, todo mundo já se conhecia, mas não conhecia o íntimo do negócio. Então acho que todo mundo aprendeu com o outro disso aí. E ficamos ainda mais amigos depois do final. Que legal. Dessa situação toda. Muito bom, muito bom. Eu lembro que você falou do SmartPrice aí, né? Eu lembro quando eu fui... Não sei se eu fui... Se eu estava na italiana. Eu estava na italiana. Um dia. Luiz Henrique ainda trabalhava na italiana. E vinha uma tabela de preços. De carro usado. Tabela Fena Bravi. Aí eu falei assim, mas onde surgiu isso aqui? Não, é o Roberto que prepara isso, que faz, pesquisa, etc. Como é que era essa tabela de preços Fena Bravi que só servia lá no Nordeste? Era a inteligência de preços da época rudimentária. Raiz. Da pedra. Não era a raiz? Era. Você que fazia? Não, a gente tinha uma reunião lá na Fena Bravi, dos principais grupos lá em Recife. E a gente tinha uma tabela com os principais modelos, na época não tinha tantos modelos assim, eram menos, né? Era o mesmo montador mais fácil. E a gente montava uma ideia de preço. Então, na verdade, era uma ideia que ninguém tinha que seguir. Mas aquilo facilitava o mercado, porque a gente vê, a gente sabe que o cliente vai e diz que o carro é 20, diz que teve 30, que teve... Então, assim, ali dava uma noção. Um guia. Dava um guia com relação a isso aqui. Não se fosse uma tabela FIP que lhe dava um guia. Aquilo ali dava um guia também. E funcionou bem durante muito tempo. Sim. E de tempos em tempos a gente se reunia todo mês, a cada dois meses, dependendo aí como é que estava a realidade do mercado. Ia lançar o ano, o modelo, então os carros todos você tinha que mexer, então ficava um ano para trás, tudo. E funcionou muito bem durante muito tempo. Não, mas você já tinha essa engenharia, você já pensava nisso naquela época, né? Isso é muito interessante, não é isso? É porque na época, assim, qual era o... O que é que deixava a gente muito refém de, por exemplo, um avaliador? Ou seja, o preço do carro é uma coisa determinante no nosso negócio. E quando eu entrei lá, quem colocava o preço? Era um avaliador que conhecia os preços todos e a gente não tem nenhum... E tinha feito a escola de avaliação da vida, né? É, e dependendo daquele cara. Se o cara saiu, como é que a gente faz? Como é que eu vou saber os preços? Eu costumo dizer o seguinte. Se você tem 30 concessionárias e 30 avaliadores diferentes, se você trocar eles de lugar, troca o teu estoque, troca quanto você paga, troca tudo, porque não tem um padrão, né? Antes, era assim, agora a gente já mudou. Mas era assim, não tinha um padrão. Cada um comprava de acordo com a sua experiência. E às vezes a experiência daquela marca, do modelo, não tenha sido positiva para ele, você diz, esse aí eu não pago. Ou pago lá embaixo. E o outro fala assim, eu adoro esse carro. E comprava, 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 né? Mais ou menos isso, né? E aí, assim, com a tabela ficou mais fácil de eu ter uma inteligência nesse negócio. E essa tabela, às vezes, quando vazava, aí o lojista tinha acesso à tabela também. Então, assim, mas funcionou bem. Era muito bacana. Durante o período dela. Eu lembro para você, foi um choque, eu vi aquele negócio, foi assim, ué, como surgiu isso aqui? Como é que calcula esse preço? Como é que faz, né? Olha aí, que história bacana, que coisa legal. E hoje até, assim, disse que também a gente veio aí com essa questão do Smart Price na Cantan, e que a gente vai levar aí para as concessionárias também. Porque hoje, querendo ou não, apesar de toda a inteligência de preço que vocês sugerem lá, então, de FIP, de B2B, B2C, o que seja, mas ainda é uma pessoa que coloca o preço lá, na mesa, na nossa mesa. Então, assim, eu ainda tenho muito menos, que a gente tem hoje como controlar e como auditar, e todas essas referências para trabalhar, mas eu ainda tenho uma pessoa que tem uma função importante nisso aí. Que ele disse o que deve pagar, o que ele não deve pagar. É isso aí. Então, a ideia nossa do Smart Price é que a gente possa, cada vez, dar menos... Menos dependência. Menos dependência disso aí. Não que a gente não vai ter uma pessoa, até para poder ter a certeza mesmo, e acho que um filho ainda é importante, mas eu preciso que, cada vez mais, o computador precifique e a gente só vai conferir aí e ver se realmente aquilo ali está ok. Se eu te contar que a gente já tem essa inteligência, mas ainda a gente não decolou, não soltou no mercado ainda e tudo mais, mas a gente vai fazer isso. Que vai ser o Carinvest. O Carinvest vai fazer isso, a gente vai conseguir fazer uma tabela preditiva para vocês. se fazer daqui a três meses, o que acontece no B2C, C2B, B2B, que região do Brasil tem mais demanda desse carro, o porquê, esse carro é ouro, prata, diamante, qual é o mark day supply desse carro na sua região. Então, todos esses cálculos, vamos dar uma radiografia ou do carro do estoque, a gente vai conseguir entregar. Mas está muito difícil, não é fácil, ele tem sofrido muito. Nossos engenheiros de dados aqui têm sofrido nesse negócio. Mas vamos chegar, a tecnologia está avançando, e nesse negócio de usado, o X da questão é o giro. É. Então, eu tenho que ter um giro rápido, porque o produto é perecível, com o tempo ele vai perdendo valor. Eu falo para todo mundo que você tem que girar tanto até a tua margem chegar a zero. Eu falo assim, não, a margem não pode ser zero. Eu falei, não, eu não falei isso. Eu falei o seguinte, você tem que forçar o giro em detrimento da margem. O giro é mais importante que a margem, você não pode guardar o carro, você não compra o carro para colecionar, para guardar. Você tem que girar, 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 até que prejudique a margem. Chega zero, você tem que parar, falar assim, não, não posso. Mas tem que achar um limite nisso daí e você girar cada vez mais, é o que você está falando. Mas prejudica menos, porque assim, carro acima de 60 dias hoje é um problema. Muito. Então, assim, esse carro, se eu não fizer nada, é melhor eu prejudicar a margem dele agora, porque senão eu vou prejudicar muito mais para frente. É, ele não vai valorizar. Não vai, só vai perder preço. Exato. Além do que vai quebrar. Tem um amigo meu que compara com banana, sabia? Porque a banana, você compra ela verde e tal, ela fica amarelinha, daqui a um tempo está podre. E muitas vezes você entrou com aquele carro no estoque e ele já era uma banana pintadinha, já era uma banana meio madura. Agora, se você não for muito rápido, você vai ter sua banana podre, com certeza. E aí sim, corrói o resultado do negócio como um todo. Além do custo do capital desse carro, está passado 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, às vezes parado no estoque. Com a taxa de juros que a gente tem hoje. Mas independente disso, a gente preconiza aqui que 16% a 17% por ano um carro usado se valoriza sem o custo do dinheiro. E tem o custo da oportunidade também, porque todo capital é limitado. não importa se você tem 1 bilhão ou 10 milhões, ele é limitado. Quando chega naquele ponto, você deixa de comprar porque você tem dinheiro empatado em mercadoria, não é verdade? E aí? Às vezes aparece uma coisa muito boa para o negócio e você não pode, porque o dinheiro está empatado naquela mercadoria que muitas vezes não é tão boa assim. E na concessionária, a gente tem uma situação, por exemplo, diferente da Cantan, são modelos diferentes também aí. Na concessionária, eu não tenho como escolher o carro que eu vou comprar. Eu estou com muito jipe no estoque. Não posso dizer que eu não vou mais receber jipe. Eu tenho que receber jipe do mesmo jeito. Então, assim, o meu giro e essa questão aí vai ter que ser a quantidade de carro que está entrando para mim. Então, se está entrando muito, eu vou ter que vender mais barato e vou ter que girar mais rápido. Até que seja abaixo do preço de mercado. Vai ter que fazer. Na Cantan, não. Na Cantan, eu escolho o que eu compro. Então, eu corro atrás, então eu precifico melhor os carros que eu quero, eu precifico pior os carros que eu não quero. A gente faz um trabalho forte também, ativo. Então, eu pego os anúncios aí. A OLX, por exemplo, lá no Nordeste é muito forte. Então, eu pego um anúncio de OLX, pessoa física. Sai ligando. E estou fazendo esse trabalho e já dou o preço. Porque pela ferramenta eu já dou o preço. E a gente vai conseguindo comprar. Então, é diferente, inclusive, a precificação. Então, na Cantan, determinados carros eu consigo pagar até melhor. Eu estou comprando o que eu quero e eu não tenho o que levar o que eu não quero. E muitas vezes você tem que vender o zero na troca da funcionária. E isso está ligado ao conjunto de preços ali, ao pacote que você está fazendo. Então, você tem que abrir mão de um lado ou de outro para poder fechar a venda do zero. Apesar que a gente separa muito bem os departamentos com relação a isso. Então, o zero, o esforço que ele tem que fazer, é lógico que tem aquela briga de pagar mais preço. Mas o usado vai ter um no seu limite. Não adianta pagar fora de uma realidade para sair do zero. O que vai ter que dar o desconto é o zero. Então, assim, a nossa separação de setores é muito forte. Então, o setor de zero, ninguém interfere no usado. Até o usado, como ele está só comigo. Então, ninguém tem como interferir na precificação do usado. Então, isso garante que o usado entre. É lógico que, às vezes, mais do que gostaria também para ajudar. Mas que ele não vai entrar completamente fora de realidade de preço. Ele entra dentro de uma realidade de preço. Isso é muito diferente no grupo de vocês. Porque é difícil achar, não vou dizer que não tenha, mas é difícil achar uma concessionária que opere dessa maneira. Porque existe uma pressão do gerente principal, que é o gerente de vendas de novos, em cima do resto. É isso que não acontece. O gerente de novos não é principal. Então, está todo mundo aí no mesmo nível. E cada departamento tem que dar o seu resultado. Inclusive, dentro do nosso negócio de usados, tem o varejo e o atacado. Que são dois departamentos diferentes, com pessoas diferentes, gerentes diferentes. Então, orçamentos diferentes. E cada um tem que trabalhar. Isso também é diferente no grupo de vocês. E você estava me contando aqui nos bastidores, dizendo que o atacado, muitas vezes, dá melhor resultado do que o varejo. Porque sabendo operar. O difícil é só saber operar. Ou assim, a gente também sofreu. Essa é uma área difícil. Mas assim, a gente começou com vocês desde o início. E mesmo no início também, a coisa não andou ainda como a gente gostaria. Mas de um tempo para cá, a gente realmente... Hoje eu faço 100% do nosso repasse com o Alto Avaliar. Mas que o Alto Avaliar é uma excelente ferramenta. Mas ele não vai resolver a vida sozinho. Vai apertar um botão e está tudo certo. A gente até achou isso no primeiro momento. Coloca lá no Alto Avaliar e os carros voltam tudo vendidos. E não é assim. Ou você opera bem esse negócio. Realmente tem os processos de como é que opera para poder realmente buscar o resultado. Então assim, como eu falei para você. Eu acho que o Alto Avaliar é o videogame. Mas o videogame sozinho não resolve nada. Você sabe jogar ele. E a gente hoje sabe jogar bem. E aí quando a gente consegue ter um resultado legal no repasse. Onde você tem uma margem boa. Hoje a minha margem em percentual no repasse. Como o preço médio do repasse é mais baixo. Ela é até mais alta do que a minha margem do varejo hoje. E a gente não tem custo. Eu tenho as pessoas. Mas assim, eu tenho em cada estado. Trabalhando no repasse. Três pessoas. Três, quatro pessoas. Trabalhando aí nessa operação do repasse. Você está no Ceará, na Bahia e em Pernambuco. Muito bom. Hoje a gente vende de usado, no total aí, 700, 800 carros ao mês. E desses aí são uns 300 repasses. Mais ou menos, 250 repasses. Muito bom. 40% repasses, 60% showroom. Muito bom. Tem mais uma coisa que eu queria falar com você. Você abriu algumas marcas chinesas, né? Não, eu não peguei a chinesa. Não pegou nenhuma chinesa? Eu peguei a chinesa. Eu estou entrando agora em um segmento novo, que é moto. Ah, mas moto indiana. Estou pegando a Bajaj indiana. Estamos começando agora. Estamos apostando aí nesse segmento por alguns motivos aí. Primeiro, acho que tem uma distorção aí hoje nesse segmento de moto de 90% do mercado ser com duas marcas, Yamaha e Honda. Acho que isso também é a forma que carro no passado, que tinha as quatro marcas e isso aí distribuiu, a gente acha que isso deve acontecer também em moto. Só que em moto, a Bajaj, ela é uma das maiores do mundo. Então, acho que é a terceira ou quarta maior do mundo, uma moto indiana. Então, assim, a qualidade da moto é bem interessante. E está vindo para o Brasil a própria montadora. Então, não é um importador. A gente sabe que o importador é mais difícil aqui da coisa realmente fazer funcionar. Então, ela está vindo para o Brasil, vai montar uma fábrica em Manaus, que é o lugar aí para motos. E para nós, como concessionária de carro, primeiro os carros ficaram tão caros que agora acho que o carro popular vai ser a moto. E também, a maioria das nossas lojas, elas já são divididas. E não dá mais para eu dividir com outra marca de carro. Mas de moto dá. De moto dá. Então, é um espaçozinho pequeno. Então, a gente otimiza o metro quadrado. É mais venda por metro quadrado. Então, estamos iniciando agora em setembro a primeira loja em Salvador. Normalmente, o funcionário de automóvel que vende moto não fica muito feliz com moto, porque a margem é menor, dá dor de cabeça, etc. Você já viu essa experiência acontecer por aí. O que você acha disso? Eu acho que vender, Caparol, é a mesma coisa. Então, acho que a gente levar o nosso expertise em carro, toda essa parte digital, toda essa parte de relacionamento com o cliente, tudo levar isso. A Cantã não vende moto hoje? Não, a Cantã não vende moto. Então, vende só carro. Então, a gente está iniciando com isso. Então, a gente levar tudo que a gente já trabalha, o profissionalismo que a gente já tem na parte de carro e replicar isso para moto, eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso. Que legal. Então, é um business novo. A margem é menor, mas o investimento também é muito menor. Então, em percentual, pode ser até maior. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. A gente vai ter uma estrutura de custo pequena, porque a gente vai dividir a maioria das lojas. Então, é mais venda dentro do metro quadrado. Então, eu acho que é um segmento novo e vamos testar. Vamos ver como é que vai funcionar aí. Nós temos um apoiador que é o Leray Tuzio, que é um importador de vinhos direto da Itália. Ele aqui é de vinhedo. E ele escolheu esse vinho para dar para os nossos dealers. Então, vou entregar para você. Obrigado. Agradecer a sua participação aqui. Mais um kitzinho para trabalhar. Porque você tomou água nessa caneca, você vai levar uma caneca para casa para ter lembrança do nosso podcast que a gente gravou aqui. Obrigado. Conversa muito agradável. Eu gostei muito de ter você aqui. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. É porque eu acho que ele tem uma história bacana, de sucesso e que dure por muitos e muitos anos. Eu acho bacana. Estamos juntos. Beleza. Muito obrigado. Obrigado mesmo. É isso aí. Obrigado.